MÚSICA 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 Você me olha meio despreocupada Com quem não quer nada, tipo, deixa rolar Você me olha, tem seus olhos de bola O brinco e me derrota, faz como pra provocar E usa a mão de chameiro contra E vem no gin, no segundo, faz o tempo parar A força e machuca a cultura Bata a cara no mundo, pra cima se joga Doma, dê, 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 d Você me olha nem me despreocupar Não importa quem não tem hora de me deixar rolar Você me leva seus olhos de fora E me demora faz tudo pra tocar E usa a luz, chate no futuro Nem me diz e tudo vai me pecar Abusa, me machuca, tudo Prepara, prepara, devolva, devolva Preparar, você sabe que me tem na mão Te dar um beijo, te dou no coração Coração, você sabe que me tem na mão Te dar um beijo, te dou no coração Eu vou realizar tudo o que você sentar Sei que vou te encher de beijos E quando eu te encontrar, vou te pegar de jeito Do poder, você sabe que me tem na mão Te dar um beijo, te dou no coração Tô bandeira, você sabe que me tem na mão Te dar um beijo, te dou no coração Maravilhosos vocês todos Tô muito feliz de estar aqui com vocês Celebrando essa energia incrível Do povo mineiro, da galera de Caetá E uma festa maravilhosa Não vejo uma briga, uma confusão, nada Vocês todos se divertindo de verdade Entre amigos Tô muito orgulhoso de vocês Muito obrigado Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Deixa eu balançar Deixa eu balançar Deixa eu balançar Tá bonito demais Te pedi e me leva-se a sério Construí palácios encastrados E esperei Por muito tempo uma vez de te ter E eu me fazia um aluno inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei O mapa que me leva a raio por assim A gente se conheceu na história O mapa que me leva-se a vida Já vai doar Você era uma briga, adorava dançar Praia, cilindros, festinhas no bar Se trova-se no motor Tá cumprindo seu calor Mando flores, não beijinho e suba-mão Se quer brincar de se esconder Descobri meu e você É só pedir pro coração Você trova-se a vida Tá cumprindo seu calor Me vejo no suba-mão Se quer brincar de se esconder Descobri meu e você É só pedir pro coração Deixa o tempo balançar Deixa o tempo balançar Te pedir que me faça o sério Construir a paços em que as telhas não resiste A eleição de reforçada A gente se conheceu na escola E a gente se conheceu na escola Não tem um pecado Não é um pecado E a gente se encobriu Já acabou de morrer Será que eu teria adorado a dançar? Banha o cilindro, peixinhas do lar Se tá na audácia da dor, tá com fria sabendo Andando flores no beijinho em cima da mão Se quer brincar de se esconder, descrevo em você É só pedir comparação Se quer brincar de se esconder, descrevo em você Pedir com o coração Se quer brincar de se esconder, descrevo em você É só pedir comparação Se quer brincar de se esconder, descrevo em você Pedir com o coração Se quer brincar de se esconder, descrevo em você Pedir com o coração Pensar sem eu dizer O que você é homem E a língua entende Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Quanto mais o tempo faz a casa É a casa de mim Sabe só me dizer Tem mais do que te mostro Não me escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara, tropeça quase para O coração dispara, tropeça quase para O tempo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver 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 É preciso amar As pessoas como se não ofrece a mãe Porque se você parar A questão é que não está em seu lugar Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Meu filho vai ter Eu preciso amar Eu quero o meu Deus Mas se bater na pão vai ficar lindão Um, dois, três É preciso amar As pessoas como se não ofrece a mãe Eu quero o meu Deus Eu quero o meu Deus Se você parar A cabeça Minha verdade Eu quero o meu Deus Eu sou a porta da água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Eu quero o meu Deus 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 Eu quero o meu Deus